Tem dias que eu me sinto tão pequeno Parece que por dentro estou morrendo Sinto até vontade de chorar Parece que não tenho mais amigos Que no fim fiquei sozinho Vou ter que me virar Mas aí me lembro da promessa Que um dia Deus fez para mim De repente sinto a sua graça Sua voz eu começo a ouvir Me dizendo vai Me dizendo vai Eu vou beber da água, vou comer do pão Eu vou seguir em frente, vou ser campeão Deus vai andar comigo, vai me ajudar No meio do deserto ou na folha do mar Eu vou seguir em frente, não vou desistir Eu vou amando a Deus pra isso é que eu nasci E se acaso a noite me fizer chorar Eu sei que de manhã Deus vem me consolar Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Abraça-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Senhor eu confio em ti Mas aí me lembro da promessa Que um dia Deus fez para mim De repente sinto a sua graça Sua voz eu começo a ouvir Me dizendo vai Me dizendo vai Eu vou beber da água, vou comer do pão Eu vou seguir em frente, vou ser campeão Deus vai andar comigo, vai me ajudar No meio do deserto ou na folha do mar Eu vou seguir em frente, não vou desistir Eu vou amando a Deus pra isso é que eu nasci E se acaso a noite me fizer chorar Eu sei que de manhã Deus vem me consolar Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Abraça-me Abraça-me Ajuda-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Ajuda-me Levanta-me Senhor Senhor Eu confio Em ti Senhor Eu confio Em ti Eu confio Ajuda-me Ajuda-me Tentaram interromper meus sons Fizeram planos pra me impedir Eu confesso algumas vezes eu pensei em desistir Muxaram minhas pétalas, arrancaram minhas flores Mas se esqueceram que eu tinha raiz e eu brotei de novo Eu entendi que os planos do Senhor são maiores que os meus Que no deserto mar ou na fornalha Deus cuida dos seus Na minha Bíblia eu li Que a esperança até para uma árvore que foi cortada se renovará E crescerá ainda bem mais forte e com seus renovos os frutos virão Pois ao Senhor pertence a terra, tudo que existe aqui foi Ele quem criou Nunca caiu uma folha de uma árvore ou uma gota d'água que Deus não autorizou Ele domina as estações do tempo, Ele quem manda chuva, frio e calor Que faz a terra produzir sua safra pro homem da terra colher o que plantou O justo pode cair sete vezes, mas a sete vezes se levantará Do pó das cinzas Deus me levantou, hoje eu posso cantar Confio nele, dependo dele, espero nele até o fim Porque dele e para ele são todas as coisas, sim é Ele quem cuida de mim Confio nele, dependo dele, eu sei que nele eu posso descansar O choro dura uma noite, mas pela manhã A alegria virá E a esperança até para uma árvore que foi cortada se renovará E crescerá ainda bem mais forte, e com seus renovos os frutos virão Pois ao Senhor pertence a terra, tudo que existe aqui foi Ele quem criou Nunca caiu uma folha de uma árvore ou uma gota d'água que Deus não autorizou Ele domina as estações do tempo, Ele quem manda chuva, frio e calor Que faz a terra produzir sua safra, pro homem da terra colher o que plantou O justo pode cair sete vezes, mas a sete vezes se levantará Do pó das cinzas Deus me levantou, hoje eu posso cantar Confio nele, dependo dele, espero nele até o fim Porque dele para ele são todas as coisas, sim é ele quem cuida de mim Confio nele, dependo dele, eu sei que nele eu posso descansar O choro dura uma noite, mas pelo choro dura uma noite, mas pela manhã Confio nele, dependo dele, eu sei que nele até o fim Eu confio nele, dependo dele, eu sei que nele eu posso descansar O choro dura uma noite, mas pelo choro dura uma noite, mas pela manhã A alegria virá É só confiar A alegria virá É só confiar Confio nele É só confiar Eu sei que você já pensou que Deus errou Em ter te escolhido Que o peso da cruz é tão grande que às vezes parece Que você foi vencido Quem nunca pensou em parar Abre mão de tudo e voltar Quem nunca pensou, Deus se equivocou Não dá para continuar Mas saiba que Deus nunca errou Ele faz o que lhe apraz Ele te convocou, foi Ele que chamou Não tem como voltar atrás A dificuldade é parte do processo Aparentemente não tá dando certo Mas o Deus que tem a chave do impossível De forma incrível está sempre perto Hoje você não consegue entender qual é o motivo de tanto sofrer Deus está dizendo é experiência pra você crescer Eu nunca errei Eu escolhi você Nunca me equivoquei Quando chamei você Eu jamais falhei Os meus planos são perfeitos e são naves e ninguém consegue me deter O tempo é meu Faço do meu jeito Mesmo quando o homem diz que não aceita No final ele reconhece que a minha escolha é perfeita No final ele reconhece que a minha escolha é perfeita Quem nunca pensou em parar Abre mão de tudo e voltar Quem nunca pensou Deus se equivocou Não dá para continuar Mas saiba que Deus nunca errou Ele faz o que lhe apraz Ele te convocou Foi Ele que chamou Não tem como voltar atrás A dificuldade é parte do processo Aparentemente não tá dando certo Mas o Deus que tem a chave do impossível Mas o Deus que tem a chave do impossível de forma incrível está sempre perto Hoje você não consegue entender qual é o motivo de tanto sofrer Deus está dizendo que é o motivo de tanto sofrer Eu nunca errei Eu escolhi você Nunca me equivoquei Quando chamei você Eu jamais falhei Os meus planos são perfeitos Os meus planos são perfeitos e são naves e ninguém consegue me deter O tempo é meu Aço do meu jeito Mesmo quando o homem diz que não aceita No final ele reconhece que a minha escolha é perfeita No final ele reconhece que a minha escolha é perfeita Vou lhe falar De dois homens que não tinham medo Mas com Deus eles tinham um segredo Que causava indignação Por causa disso Herodes perdeu o juízo E mandou matar ao fio da espada Tiago, irmão, 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 irmão Só ficou Pedro Pra aguentar tanta pressão Lançaram ele na prisão Mas a igreja está forando Herodes disse Aguarde que vem julgamento Só que Herodes se esqueceu Crente não morre antes do tempo Quando a igreja Quando a igreja ora É só esperar Que o irmão Pedro vai bater na porta A notícia boa está chegando Nosso irmão Pedro Nosso irmão Pedro está de volta É a igreja orando É a igreja orando E Jesus salvando É a igreja orando E Deus te libertando É a igreja orando E o céu se abrindo É a igreja orando E Deus te levantando É a igreja orando E Deus salvando tua família É a igreja orando E Deus fazendo maravilhas É a igreja orando É a igreja orando E Deus te curando É a igreja orando E Deus te renovando Não pare de orar Que o milagre vem Enquanto você ora A notícia boa tem Não importa a dor Que estás passando É só confiar A igreja está orando Louvando a Deus comigo Antônia Gomes Vamos adorar a Deus Minha amiga Só ficou Pedro Pra aguentar tanta pressão Lançaram ele na prisão Mas a igreja estava orando Heródice Aguarde que vem julgamento Mas Heródice esqueceu Crente não morre antes do tempo Quando a igreja ora Pode esperar que o céu desce O céu desce Maravilhas e milagres acontecem Quando a igreja ora É só esperar Que o irmão Pedro vai bater na porta A notícia boa está chegando Nosso irmão Pedro está de volta É a igreja orando É a igreja orando E Jesus salvando É a igreja orando E Deus te libertando É a igreja orando E o céu se abrindo É a igreja orando E Deus te levantando É a igreja orando É a igreja orando E Deus salvando tua família É a igreja orando E Deus fazendo maravilhas É a igreja orando E Deus te curando É a igreja orando E Deus te renovando Não pare de orar Que o milagre vem Enquanto você ora A notícia boa vem Não importa a dor Que estás passando É só confiar A igreja está Orando A igreja está orando Meu Deus ainda é o mesmo Ele nunca vai mudar Levanta do chão o caído Salva quem está perdido Faz machado flutuar Dá vitória ao derrotado É só clamar que Ele vem Pra fazer o que Ele faz Não conheço outro Deus É só Ele mais ninguém Quando Ele ordena toda a enfermidade Vai embora Quando Ele chega O inimigo sai correndo Não demora Quando Ele quer A solução pro teu problema Imediato vem Ele é perfeito Ele é perfeito E pra fazer o que Ele faz É só Ele mais ninguém Se tudo está difícil Ele não mede esforço Pra te atender Envia anjos fortes Pra te proteger Tudo isso Ele faz Só por amar você Se a tempestade vem Ele está na proa do barco E faz o mar cessar Se falta alimento Vai chover maná Ele hoje está aqui Vai te abençoar Quando Ele ordena toda a enfermidade Vai embora Não demora Quando Ele chega Quando Ele chega O inimigo sai correndo Não demora Quando Ele quer A solução pro teu problema Imediato vem Ele é perfeito E pra fazer o que Ele faz É só Ele mais ninguém Se tudo está difícil Ele não mede esforço Ele não mede esforço Pra te atender Envia anjos fortes Pra te proteger Tudo isso Ele faz Só por amar você Se a tempestade vem Ele está na proa do barco E faz o mar cessar Se falta alimento Se falta alimento Vai chover maná Ele hoje está aqui Vai te abençoar Se tudo está difícil Ele não mede esforço Pra te atender Envia anjos fortes Pra te proteger Tudo isso Ele faz Tudo isso Ele faz Só por amar você Se a tempestade vem Ele está na proa do barco E faz o mar cessar Se falta alimento Vai chover maná Ele hoje está aqui Vai te abençoar Vai te abençoar Vai te abençoar Quem nunca se cansou E pensou em desistir Em algum momento É inevitável Não pensar assim Quem por um instante Não esqueceu da promessa Por uma palavra está ferido Seu semblante confessa Não estou murmurando Também sou ser humano Isso acontece Além do vale existe um horizonte Da roça vai brotar uma fonte A providência em tua vida vai chegar Além da escuridão Além da escuridão Existe uma luz Ela está brilhando Ela é Jesus Depois da provação A bênção vai chegar Depois do deserto Você vai cantar Depois do deserto A vitória virá Depois do deserto Deus dá um decreto Você vai triunfar Depois do deserto Depois do deserto Você vai sorrir Depois do deserto Você vai sentir Que em todo esse tempo Deus não tinha Te esquecido Porque é lá no deserto Que o crente é promovido Não estou murmurando Também sou ser humano Isso acontece Além do vale existe um horizonte Da roça vai brotar uma fonte A providência em tua vida vai chegar Além da escuridão Além da escuridão Existe uma luz Ela está brilhando Ela é Jesus Depois da provação A bênção vai chegar Depois do deserto Você vai cantar Depois do deserto A vitória virá Depois do deserto Deus dá um decreto Você vai triunfar Depois do deserto Você vai sorrir Depois do deserto Você vai sentir Que em todo esse tempo Deus não tinha Te esquecido Porque é lá no deserto Que o crente É promovido Depois do deserto Você vai cantar Depois do deserto A vitória virá Depois do deserto Depois do deserto Deus dá um decreto É lá no deserto Que o crente É promovido É lá no deserto É lá no deserto Um한 André nose Depois do deserto É lá no deserto Deutses no deserto Depois do deserto É lá na deserto Por Deus As vezes no meio da noite Você se ajoelha e ora Pergunta pra Deus o que eu faço agora Pois já não tenho forças para caminhar Às vezes no meio da luta O soldado é ferido Chega até dizer Será que Deus não é comigo? Mas Jesus veio hoje Só pra te abençoar Ele é Deus, Ele é o Senhor É o bom da vida Deus poderoso Que salas feridas Ele é Jesus É o teu Criador Ele é Deus Ele é o Senhor É o Rei da Glória Deus poderoso Que nos dá vitória E com Ele És mais que vencedor Eu sei que as lutas são grandes Mas não deves desistir Saibas que o teu Deus Sempre luta por ti Ele não desampara Quem é filho seu Você pode estar passando no deserto Mas Deus vai te abençoar Levante a cabeça E não pare de lutar Porque tua vitória Hoje mesmo vai chegar Ele é Deus Ele é o Senhor É o bom da vida Deus poderoso Que salas feridas Ele é Jesus É o meu Criador Ele é Deus Ele é o Senhor É o Rei da Glória Deus poderoso Que nos dá vitória E com Ele És mais que vencedor Ele é Deus Ele é o Senhor É o bom da vida Deus poderoso Que salas feridas Ele é Jesus É o teu Criador Ele é Deus Ele é o Senhor É o Rei da Glória É o Rei da Glória Deus poderoso Que nos dá vitória E com Ele És mais que vencedor És mais que vencedor És mais que vencedor És mais que vencedor A Bíblia relata Que Pedro e João Na hora nona Estavam indo para o templo Orar E eu fiquei pensando O que será que eles Estavam conversando Naquele momento Parei e pensei Quem sabe eles Conversavam assim Ó João Lembranças boas Tenho em minha mente E jamais Vou esquecer Quando o mestre Esteve em nosso meio Nossos olhos Nossos olhos puderam ver Curava cegos Surdo Mudos E aleijados Até morto Em decomposição Ele fez reviver É verdade Ver Os melhores dias Da minha vida Eu passei com eles Eu deitava em si Aos ombros Me prostrava Diante deles Suas palavras Como ouviu os corações O meu prazer Era andar com ele João Você se lembra Quando o mestre Nos dizia Assim Me lembro muito Que as obras Que eu tenho realizado Vocês farão Se crer em mim E que ele Estaria em nosso meio Em nossos corações É verdade Ver Eu me lembro muito Bem de tudo isso Assim também falou Se cremos nele Faremos obras maiores Que ele operou E chegando na porta do templo Pra orar Alguém nos parou E quem sabe Um olhou para o outro E Pedro disse João Sim Tem um moço na porta do templo Pedindo esmola Não tenho nada Nenhuma moeda Pra dar pra ele Agora Mas Jesus nos deu Autoridade Vamos pôr em prática É verdade Segura lá naquela mão Que nessa eu vou segurar E com autoridade E com autoridade Olhou pra ele Começou a falar Em nome de Jesus Levanta e anda Agora Eu imagino o paralítico Olhando Sem muito esforço Ele ia levantando Os ossos iam se encaixando No lugar Jesus Cristo em espírito Estavam lá Pedro e João Estavam cheios do poder Alguns passavam E pararam Para ver O milagre aconteceu O pocho andou Saltando e glorificando O nome do Senhor O mesmo Jesus de Pedro Jesus de João Vai te usar na terra Como em canção Essa é a promessa Que Jesus deixou Se creres Verás a glória Do Senhor Não tem limite Para ele operar Vai ter milagre Hoje aqui neste lugar Estendo a tua mão Pode profetizar Jesus está presente Aqui neste lugar Jesus está presente Aqui Jesus está presente Aqui Chegou o momento Deixei te usar Jesus está presente Aqui Jesus está presente Aqui Jesus está presente Aqui Já é chegado O tempo A promessa Vai cumprir Porque Jesus Está presente Jesus está presente Aqui Jesus está presente Aqui Chegou o momento Deixei te usar Jesus está presente Aqui Jesus está presente Aqui Jesus está presente Aqui Já é chegado O tempo Andava errante Um viajante Estava eu Estava eu sem direção Não Não faltará Nada me faltará Oh glória Quando de repente Jesus foi chegando Com a sua luz Minha vida iluminou Hoje Hoje sou guiado Hoje sou guiado Pelo Espírito Santo Não temo a tempestade Deus está me guardando Não Não Nada me faltará 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 Filho, hoje eu vi Vim aqui, eu vim pra falar contigo Faço tudo por você, mas do jeito que está Está correndo o perigo Eu sei que a cruz está pesada A luta está difícil de vencer Não te esqueças, eu sou sempre do teu lado Esqueci o teu passado, não desisto de você Tu é o teu fim, teus pecadeus Não consegui me conter Resolvi te procurar Tu és sangue do meu sangue É a minha semelhança Em breve comigo estarás Tu és pedra preciosa Tens a beleza da rosa Se te tocar, mexe comigo O meu nome é Jesus Cristo Uma coisa eu não consigo É ficar sem reagir Se tocar em um dos meus ungidos Eu sei que a cruz está pesada A luta está difícil de vencer Não te esqueças, estou sempre do teu lado Esqueci o teu passado, não desisto de você Tu é o teu fim, teus pecadeus Não consegui me conter Resolvi te procurar Tu és sangue do meu sangue É a minha semelhança Em breve comigo estarás Tu és pedra preciosa Tens a beleza da rosa Se te tocar, mexe comigo O meu nome é Jesus Cristo Uma coisa eu não consigo É ficar sem reagir Se tocar em um dos meus ungidos Tu é o teu fim, teus pesadelos Não consegui me conter Resolvi te procurar Tu és sangue do meu sangue É a minha semelhança Em breve comigo estarás Tu és pedra preciosa Tens a beleza da rosa Se te tocar, mexe comigo O meu nome é Jesus Cristo Uma coisa eu não consigo É ficar sem reagir Se tocar em um dos meus ungidos O meu nome é Jesus Cristo Uma coisa eu não consigo É ficar sem reagir Se tocar em um dos meus ungidos Amém Não consegui me conter Se tocar em um dos meus ungidos É ficar sem reagir Se tocar em um dos meus ungidos